Que o Senhor Jesus lhe dê um dia maravilhoso. Persevere até o fim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1 Nas Olimpíadas de 1968, na cidade do México, um corredor se destacou. Nenhuma pessoa havia terminado a maratona com tanto atraso. Machucado ao longo do caminho, ele se arrastou para dentro do estádio com um curativo em sua perna, cheio de sangue. Chegou mais de uma hora depois do vencedor, o primeiro colocado. Quando lhe perguntaram por que continuou a correr, apesar de sentir tanta dor, ele respondeu, O meu país não me enviou para a cidade do México para iniciar a corrida. Ele me enviou para terminá-la. A vida é como uma maratona. Querendo ou não, estamos inscritos nela. Agora, a carreira cristã, da vida cristã, foi nos proposta pelo próprio Deus. Quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor, fomos inscritos na corrida da fé. É ele que nos acompanha a cada passo da corrida e nos receberá quando cruzarmos a linha de chegada. Não podemos desistir no meio do caminho. Precisamos seguir em frente com perseverança. Os obstáculos do caminho, ou mesmo as nossas fraquezas, não podem nos tirar da corrida. Precisamos persistir até o fim. Vamos enfrentar obstáculos, opositores, zombadores, desanimadores e muitos críticos. Ao longo da jornada, vamos encontrar muitos que abandonaram a corrida e até torcem para que nós também abandonemos. Às vezes, podemos tropeçar e cair, mas é preciso se levantar e prosseguir. O texto diz que devemos deixar todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeiam, para que possamos chegar até o fim e receber a coroa das mãos de Jesus. O pecado é o peso que mais nos atrapalha na maratona da vida cristã. O apóstolo Paulo disse, Nós também precisamos completar a carreira perseverando na fé em Jesus até o fim. Há um hino do cantor cristão que diz, Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória não é para os que chegam primeiro, nem dos fortes fisicamente, mas daqueles que perseveram na fé até o fim, que são fortes espiritualmente, são perseverantes. Não adianta começar bem e não terminar. De repente, você tenha começado mal, mas pode agora melhorar e terminar bem. Só depende de você. Se você começou bem e caiu, você pode se levantar e prosseguir. Jesus disse que somos em Cristo mais do que vencedores. Como aquele maratonista da cidade do México, mesmo feridos ou cansados, nós não vamos desanimar, vamos perseverar até o fim, sabedores de que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós uma coroa. Vamos orar? Senhor, às vezes a caminhada é difícil, é longa e cheia de obstáculos, mas com o Senhor ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando, nós vamos perseverar na fé até o fim, pela graça do Senhor. Abençoa todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Fortalece suas vidas, Senhor, diante das lutas e dificuldades. Que o Senhor dê a vitória a cada um deles. Assim, oramos e agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.